Oi gente, hoje eu vou ensinar dois produtos maravilhosos que vocês vão unir e vão ter uma pele saudável, uma pele bonita. Então nós vamos falar o primeiro, gente. Claro que antes tem aquele processo de higienização da tua pele, que você vai lavar a tua pele com aquele sabonete adequado e depois você vai tonificar a tua pele. Usar um tônico adequado e você aí sim, você vai deixar a sua pele pronta para receber a hidratação que você pode fazer com a pomada Nivea, tá gente? E com, olha, o Bepantol. Então, produto baratinho, todo mundo tem e você, além de tudo, né gente? O Bepantol, você sabe que pode, você pode passar na sobrancelha. Ah, Márcia, a sobrancelha tá caindo. Gente, passa o Bepantol na sobrancelha e vocês massageiam, porque esse aqui é pelo. Então vocês também devem cuidar também do pelo da sua sobrancelha. Você deve higienizar, usar um produtinho adequado, fazer a limpeza, porque ele também faz parte, né gente? Esse aqui é pelo, então todo pelo tem que ser cuidado. E você, gente, tem a pele de normal a seca, você vai usar isso aqui, gente, diariamente. Você vai fazer um ritual e, claro, eu também tenho dicas para você, eu já ensinei também. Gente, quem é que não lava arroz todo dia? Cole aquela água, coloca no recipiente, gente, passa ela no rosto e deixa. Isso aí, ela tem também um clareador. Isso aí vai fazer um clareamento na tua pele natural. Então se você tiver o hábito, lavou o arroz, passou no rosto, olha, olha o benefício que você tá fazendo na tua pele já. Além de você tá colocando água, né, hidratando o teu rosto, você vai tá clareando o teu rosto. Gente, comer uma banana, tá com, passa, lava o rosto, passa no rosto, entendeu? Então tudo isso eu ensino coisas rápidas para vocês, para vocês começarem a ver o resultado na tua pele. E vocês vão ver a maravilha. Gente, pega a batata, rala a casca, coloca no rosto também, é maravilhoso, para axila, para virilha, faz o clareamento, gente. Então, ele é barato, sabe? Não é que você vai comprar um produto importado que ele vai ser o bam, bam, bam pro teu rosto, sabe? Não é isso. Claro que existe componentes maravilhosos, existe moléculas, né, coisa mais fácil de penetrar na tua pele. Então, claro que também tem, né, tem os produtos aí, bam, bam, bam no mercado. Mas também eu vou falar para vocês, se vocês não tiverem o cuidado, não tiverem, as pessoas confundem muito higienização com limpeza de pele, tá, gente? Limpeza de pele não tem nada a ver com higienização. Higienização é como se você estivesse tomando um banho todos os dias. Então, você acorda, lava seu rosto com sabonete apropriado e tonifica, usa o hidratante e o filtro solar. Isso aí, diariamente, é um ritual que você tem que fazer diariamente. Agora, limpeza de pele, tá, gente? Vocês podem fazer até de mês em mês, mas é bom fazer. Por quê? É com a limpeza de pele que vai fazer, vai afinar a tua pele, que a gente chama de camada córnea, entendeu? Então, vai afinar a camada córnea pra você receber depois os nutrientes. Se sua pele não estiver preparada pra receber uma hidratação, um tratamento, não vai adiantar de nada. Você pode colocar o melhor produto no teu rosto, mas vai ter uma barreira impedindo desse produto chegar aonde que tem que chegar pra fazer o tratamento na tua pele. Então, não adianta nada. É onde que as pessoas ficam confusas, porque você tem que ter, tá, gente? Uma limpeza de pele que vai afinar a sua camada córnea, vai chegar os produtos mais fáceis, entendeu? Na tua pele. Então, você vai ter os poros limpos, vai tirar aquele febo todinho que tem dentro dos poros, vai tirar os comedões, entendeu? E vai tirar tudo o excesso de sujeirinha que ficou na tua pele. Então, isso aí, você tem que fazer pelo menos uma vez ao mês essa limpeza de pele. Você procura uma clínica de estética, que eles vão fazer a limpeza de pele, tá, gente? Ah, Márcia, eu posso fazer em casa? Gente, você não tem como você fazer uma extração, não tem como você usar um aparelho de ionização. Então, uma limpeza de pele é muito mais do que um esfoliamento, de passar açúcar, de passar isso, entendeu? Isso é um paliativo que você pode fazer em casa. Mas a limpeza de pele mesmo, é bom você procurar o profissional adequado, que ele vai ver o seu tipo de pele, ele vai ver o tratamento adequado. Então, é o ideal. Ah, Márcia, você tá por causa da sua profissão? Não, gente. Justamente por eu ser esteticista, eu sei o que tem que ser feito na tua pele, o que tem de mitos e tem de verdade aí, muitas coisas que é dito aí na internet. Então, minha preocupação aqui é vocês. Então, o meu carinho é com vocês, inscritos, que eu quero ajudar e quero mostrar pra você. Ah, Márcia, é possível, gente? É possível você ter uma pele bonita, hidratada em casa? Claro que é. Mas tem pessoas que têm, preciso de fazer uma limpeza de pele, sabe? Principalmente pessoas que têm pele oleosa, pele queratinosa, que é aquela que o pessoal fala. Ah, Márcia, fulano tem a pele grosseira. Não é pele grosseira, porque aquela pele, ela é uma pele resistente, é uma pele queratinosa. Então, é uma pele difícil de fazer o tratamento. É onde você tem que fazer a limpeza de pele pra você afinar aquela pele e aí sim, você vai deixar a pele preparada pra receber o tratamento. Tá, gente? Deu pra entender isso, né? Então, não adianta você querer colocar os melhores produtos, achar que é melhor. E outra coisa, gente, isso aí você vai deixar um tratamento pra sua pele. Mas é claro que você tem que fazer exercício na tua pele, você tem que fazer massagem com a tua pele. Por que, Márcia, isso? Gente, porque nós somos feitos de músculo, tecidos, gordura, entendeu? Então, se você, com a idade, assim, é da idade, sabe? Você vai perdendo a musculatura, você vai perdendo, você vai deixando sua pele flácida, até mesmo com o excesso, tudo que você fez na sua vida inteira, você vai ficar no seu DNA, né? Das suas células. Então, ali vai dizer se você vai ter mancha de pele, se você vai ter uma pele envelhecida, tudo vai estar ali naquele seu DNA ali, falando, olha, você abusou do sol, você não usou protetor solar, você não fez isso, sabe? De livre, sabe aquela vozinha lá no seu inconsciente? Vai ficar aquilo. Ah, Márcia, o sol é muito bom, gente, claro que o sol é bom, a vitamina D é maravilhoso, mas na hora certa, não esse sol que nós estamos aí, sabe? Essa irradiação terrível, isso aí não é legal pra tua pele, não é legal mesmo. E outra coisa, gente, eu vejo pessoas dormirem com maquiagem, pessoas que não lavam o rosto pra dormir, não deixam o rosto, sabe? É, tomar um ar fresco. Então, gente, vamos cuidar da pele, vamos higienizar a pele, você tem que limpar a sua pele, como você escova os dentes, sabe? É, faz parte, né, do teu corpo, então vamos cuidar. Aí você vai falar assim, ah, Márcia, pessoas têm 40 anos, mas se eu olho pro rosto delas, ele dá uns 60. Já viram isso, né? Pessoas falam, ah, eu assim, como eu sou da área, a gente passa a notar, igual o dentista, o dentista vai logo no sorriso, né? Então, a gente que tá na área da beleza, a gente vai direto ali no foco, que a gente vê, sabe, a pessoa assim, ah, eu tenho 40 anos, eu tenho 45 anos, mas quando você olha a pele da pessoa, você dá bem mais pela pele da pessoa. Por quê? Porque não cuidou da pele direita. Existe o fator da genética, tá? Claro, mas se você tem uma genética que você sabe que ela é contra você, aí você tem que trabalhar aquela pele o dobro, pra não chegar, entendeu, ao desgaste tão rápido. Então, é o que eu falo, vamos nos prevenir, gente. Então, de pele oleosa, de pele normal, a pele seca, nós vamos usar o Nivea, tá? E o Bepantol. Nós vamos botar um pouquinho na mão, misturar, passou no rosto, vem com filtro solar. Esse aqui, eu amo esse filtro solar aqui, tá, gente? Porque ele é toque seco e ele não tem óleo. Então, pra pessoa com pele oleosa, maravilhoso. Agora, o tratamento de pele oleosa, gente, é diferenciado. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a limpeza adequada, com sabonete adequado, com tudo adequado, e usar um produto, sabe, de preferência, livre de olhos. Aliás, preferência não tem que ser livre de olhos, tá, gente? Um cero, um cero é maravilhoso pra pessoa que tem pele oleosa. E, gente, pele oleosa, acordou, lavou, e ao tempo você vai só fazendo isso aqui, ó. Tá? A pele oleosa, quanto menos mexer, melhor. Porque aí a pele, a glândula sebácea vai entender que você tem que mandar óleo, e vai mandar mais óleo ainda. Então, você lava sua pele uma vez só de manhã, e durante o dia você vai só passando, tirando óleo com o lenço, tá? E à noite você faz o ritual pra dormir, a higienização, e usa um cero e tá feito. Ah, Márcia, e também, gente, filtro solar. Não esqueça do filtro solar, gente. Até dentro de casa... Ah, Márcia, eu não saio. Até dentro de casa, tá, gente? Até essa luz aqui, ó, ela mancha a pele, quem tem propensão a manchar. Entendeu? Então, vamos usar o filtro solar, vamos fazer uso, gente. Filtro solar não foi feito pra praia. Filtro solar é pra usar diariamente, tá? Então, é isso. Aí, se vocês quiserem, gente, vocês me perguntam, vocês colocam sugestão, que eu vou vir aqui, eu vou falar pra vocês mais e mais. Eu tenho muita receita caseira que eu vou passar também pra vocês. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração. Espero que vocês tenham entendido e que eu tenha passado um recado legal pra vocês, que é essa minha finalidade aqui. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente.